Pronto, já tô por aqui na nossa live, 18 horas cravados e aguardando mais um boletim da pandemia em Itabuna que deve ser divulgado daqui a pouco, né? Já abraçando aqui o Rancho Conrado, grande abraço a doutor Marcos Conrado, doutor Marcos Conrado, todo o pessoal que acompanha a gente. Muito obrigado aí, doutor Conrado, família Conrado maravilhosa. Muita gente bacana já estando por aqui, boa noite Tom, o Everson. Boa noite, o Everson, obrigado. O Everson tá sempre por aqui, né? A doutora Júlia Cerqueira também, Júlia Carqueja, perdão. Tá sempre por aqui com a gente, o Rick, o Rodrigo também chegando por aqui, a Rebeca na nossa live de hoje e que a gente vai falar sobre publicidade. Você pode interagir comigo, inclusive, se quiser, tá? Nesse bate-papo que eu vou ter já já com Rui Carvalho, que é publicitário. Monteiro Brito, né? Deve ser a Camila aí. Monteiro, muito obrigado, Camila. Oi, Fernanda, tudo bem? Beleza? Dando oi aqui pra gente. Tem mais gente chegando aqui. Tati... Tati Novoa, claro. Deve ter uma ligação muito forte aí com o meu amigo Tiago. Muito obrigado aí. Rita Moura. Vai lá em Novoa, um abraço ao meu amigo Tiago Novoa, que é o filho do Rui Carvalho, o publicitário, que a gente vai bater um papo aqui nessa live hoje à noite aqui, bem descontraída. Fernanda, você é do Núcleo Habitacional da CEPLAC NHC. Beleza? Beijo pra você. Gleison, boa noite. Boa noite, Gleison. Obrigado aí a todos vocês, internautas que começam a chegar, a Senada, a Ok, já falar com a gente. Muito obrigado de coração pela participação de vocês ativamente em nossas lives. Ontem eu recebi Fernanda, né? Fernanda Gomes, prefeito Tabuna. A gente bateu um papo, falou uma série de coisas aqui nessa live. Algumas revelações. Muito legal, né? A Jéssica Nascimento. Abraço, Jéssica, chegando com a gente. Laiane, Fran, Cauã. Cauã tá sempre por aqui também. A Sandy, oi, Tom. Oi, tudo bem? Barbosa, boa noite, querido. Boa noite. Tem a Samara chegando por aqui. A Sandro Matos entrando. Tom, quero saber que dia vai funcionar a cirurgia bariátrica. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Com essa pandemia aí. Um abraço, Tom. Parabéns pelo profissionalismo. Poxa, Fábio, muito obrigado, hein? Fábio Bulhões Santos. Grande Fábio Bulhões. Um abraço pra você, amigo. Valeu mesmo. Rui já tá chegando por aqui. Pra gente bater aquele... Aquele papo bem bacana ao vivo aqui nessa nossa live. Então, você, internauta, que já tá por aqui deixando seu recado, meu beijo. E muito obrigado. Meu irmão e amigo, Rui Carvalho. Essa imagem maravilhosa. Já tá aqui com a gente tudo prontinho. Pra gente bater esse papo. Eu tava aqui agora, interagindo, Rui, com nossos internautas. Que já começam a deixar seu recado. Já mandar aquele abraço. Isso é bacana, né? Tudo bem com você? Tudo bom. Como é que vamos modular aí o áudio? Você tá me ouvindo bem? Eu tô lhe ouvindo em alto, irmão. Sou o céu de brigadeiro. Oh, que maravilha. Ô, Tom, é um prazer enorme ter esse privilégio de ser convidado seu. Com um naipe de entrevistadores de altíssimo nível. Ontem mesmo foi o prefeito municipal da nossa cidade. Pra mim é motivo de muita honra, né? Então, vamos ver se eu não decepciono seus seguidores. Pra que a gente faça realmente uma live proveitosa. Inclusive, eu não sei se você sabe. Nada é por acaso. Hoje é dia nacional das comunicações. E aí a gente tá fazendo uma live que tem tudo a ver com o dia nacional das comunicações. E daqui a três dias é o dia do profissional de marketing. Então, eu aproveito, abro as minhas considerações nessa live. Dando o meu abraço para todo mundo que trabalha na área de comunicação. Bem como também os profissionais de marketing, meus colegas. Que dignificam tanto a profissão. Lutam tanto para que ela, entendeu? Seja sempre valorizada, reconhecida, respeitada. Então, minhas primeiras palavras são de um abraço à turma da comunicação. E aos profissionais de marketing que no dia oito têm a sua data magna. Da qual você também, hoje dia das comunicações, nacional das comunicações, você tá de parabéns. Você é um comunicador espetacular que inclusive dança muito bem apresentando o programa. Rapaz, eu fiquei com vontade de gravar um vídeo tentando dançar igual a você, mas você é imbatível. Mas porque você não mandou o vídeo? Eu queria ver você. Eu quero ver. Eu vou cobrar isso no amanhã. Eu quero o Rui com o vídeo dançando. A dança do Tom. Isso é muito legal. É. Rui Carvalho. Vamos lá, então. Rui Carvalho. Vamos começar. Rui é publicitário, gente. Ele é proprietário, empresário. É proprietário da RCM, uma empresa extremamente conceituada. Tem uma visão tamanha. A gente joga uma coisa na mão da equipe do Rui, do Rui, na agência dele e daqui a pouco se transforma no imaginável. Caramba, como a coisa ficou bacana. Uma equipe muito boa que trabalha ao seu lado. Aliás, eu já mandei um abraço aqui, mas quero registrar mais uma vez. Tiagão aí, Tiago Nova, toda a sua família. Eu sei que vocês estão no confinamento social. Tem pão aí? Tem pão aí, Tiago? Olha, pode fazer mechã? Pode. Se pode fazer mechã. Em tempos de pandemia, de renovação, recriação, Tiago e esposa estão agora produzindo pães artesanais. Quem tiver interesse, depois pode ir no privado, me procurar, ou no celular de Tiago. Aqueles que já consumiram ficaram apaixonados. Eu não sei se Tom Ribeiro já consumiu, mas muito bacana. É um produto tão bom quanto os ovos de Tom Ribeiro, entendeu? Vamos explicar esse negócio para o povo aí, viu? Na verdade, a língua portuguesa é muito traiçoeira. Quando eu falo os ovos, é ovos de galinha. Ele tem um criatório e vende ovos. É outro negócio de Tom Ribeiro. Então, as mentes malinas, entendeu? É ovo de galinha, tá? Mas vamos lá, Tom. Vamos começar nosso papo aí, que tem muita coisa para a gente falar. Rui Carvalho, só terapolitano, chega em Itabuna, trabalha na TV Cabralha, se torna publicitário. Como é que é tudo isso aí? É realmente só terapolitano? Não é só terapolitano? Conta um pouco da sua origem e por que a escolha da publicidade. Se bem que ela identifica muito contigo. É, eu sou de uma família. Meu DNA é 100% agência de propaganda. Meus tios, os irmãos de minha mãe, Otávio Carvalho, Fernando Carvalho e Gilda Carvalho, esses três irmãos, montaram a primeira agência de propaganda da Bahia, das primeiras, e que hoje já tem quase 70 anos de existência. Então, eu, inclusive, depois de, quando já adulto, eu fui para lá trabalhar na Publivendas. Na época se chamava Publivendas, hoje chama-se Moria. É uma agência espetacular com matriz em Salvador, mas filiais em outros estados. É gerida pelo filho de Fernando Carvalho, que é o Cláudio Carvalho, que, por sinal, é o presidente da BAP, atual presidente da BAP, um senhor publicitário, um cara de gente boa, na época é meu primo. E eu trabalhei 10 anos na Publivendas. Depois, eu vim, atendendo a conta da construtora Sol, que pertence a Luiz Viana Neto e a Henrique Marques. Luiz Viana Neto, na época, era um dos sócios da TV Aratu, que tinha o sinal da Globo naquela época. E Luiz Viana Neto conseguiu pegar o primeiro canal de televisão aqui para Itabuna, que vem a ser a nossa querida TV Cabralha. E como eu atendi a conta da construtora Sol, Luiz Viana Neto, Henrique Marques, a televisão inaugurou em 18 de dezembro. Quando chegou em janeiro, eles me convidaram para ser o primeiro diretor comercial da emissora. E eu, que sempre fui movido a desafio, aceitei e vim para ficar como primeiro diretor. E fiquei os dois primeiros anos com aquela equipe maravilhosa, fantástica, que vai entrar para a história da telecomunicação. Porque eu sempre digo que, quando a TV Cabralha inaugurou, nós não tínhamos nenhuma referência de emissora regional em todo o interior do Norte e Nordeste. Isso é um mérito que ninguém vai tirar nunca da TV Cabralha. Fomos uma escola. Um ano depois da TV Cabralha, aí foi que veio a TV Santa Cruz, e assim sucessivamente com o regionalismo das televisões da Rede Bahia, que veio Conquista, Feira e por aí lá vai. Então eu fiquei uns dois anos, me apaixonei por Itabuna. Itabuna tem uma coisa que eu sempre digo, que é um visgo da jaca fortíssimo, que nos prende um povo que a gente aprende a amar, com todas as dificuldades. Eu amo de paixão Itabuna e disse, olha, aqui é o que eu quero ficar até os meus últimos dias. E aí, como minha origem é de agência, como você falou, meu DNA, eu percebi que tinha mercado para isso e montei a RCM. E aos internautas, a RCM completou agora, em fevereiro, 30 anos. Então, 30 anos de RCM, com mais 10 de publi vendas, 40. Com mais 2 de TV Cabralha, 42. Eu fiquei um ano, mas são 43 anos de profissão. E, respondendo a sua pergunta, eu sou nascido de Salvador mesmo, sou terapolitano, mas tenho com uma honra enorme o título de cidadão itabunense, com quem eu guardo no peito. E aí, nós estamos com essa nossa agência já há 30 anos, fazendo um trabalho que, graças a Deus, nos deixa muito felizes. Temos clientes, então, para você ter uma ideia, desde o primeiro dia de agência. Peixoto do Posto Universal, por exemplo, é um cliente de 30 anos. Tem clientes de 20 anos. E eu digo isso com um prazer muito grande, porque, como eu sempre falo, ninguém enrola por tanto tempo. Ninguém engana por muito tempo. Ou você, realmente, faz um trabalho consistente, com respostas, com ética, com assertividade, ou o próprio mercado vem com a onda e você é engolido, tragado. Então, eu tenho uma honra enorme de dizer que temos clientes, como o Peixoto, que eu falei, de 30 anos, a Conlar, com mais de 20 anos, um cliente com uma faculdade de Réus, desde o seu primeiro dia de existência, caminhando para 20 anos já que a gente atende, o Hospital Beira Rio, entendeu? Porque desde o primeiro dia, quando ainda estava em construção, somos a agência dele, um prazer enorme de atender a conta do CDL há mais de 25 anos. Uma conta complicadíssima, porque todo ano a gente tem que fazer uma campanha do Dia das Mães, Namorados e São João, e do Dia dos Pais. E o grande desafio é o... Que não vai ter, e vamos conversar sobre isso, né? E o grande desafio é você fazer todo ano uma campanha dessa sem se repetir, se reinventando. Então, é isso que a gente tem, assim, para nos orgulhar, olhar para trás, e ver que a sucessão empresarial já acontece consistentemente na ECM, que é o meu filho Tiago, que naturalmente chegou, ele é formado pela UESC, eu ontem assisti a você entrevistando o magnífico reitor, meu amigo Alessandro Santana, num quadro muito bom que se abriu lá na TV Cabral, que hoje eu assisti com o Manoel Neto também, muito bom. E aí, Tiago passou... Mano, hein, Rafael? Está aqui, doutor Rafael, está mandando um abraço aqui, grandes parceiros todos os dois, está mandando um abraço aqui, o Rafael que vai estar comigo também, acho que é na quarta, não, é na quinta ou é na sexta, vai estar comigo aí. É outra entrevista que eu não vou perder e recomendo todos assistirem, porque o doutor Rafael é uma pessoa muito culta, com muita abonência, apaixonado, entendeu? e que tem muito serviço prestado à cidade. Então, a gente está aí... É uma história dessa aqui também. Isso. E aí, concluindo, o Tiago fez a UESC, na administração, desde o... Uma coisa que eu sempre recomendo aos profissionais, desde o primeiro dia que o Tiago entrou na faculdade, ele se procurou a Cia Júnior, que é outra coisa que eu sou um defensor e um fã incondicional, a Cia Júnior, de administração, e os quatro anos, ele tirou o curso em quatro anos, quatro anos ele trabalhou na Cia Júnior, só não foi presidente porque ele não quis, mas galgou todos os cargos e aí, faltando quatro meses para ele se formar, ele diz assim, meu pai, eu quero ir para a agência. E eu fiquei assim com orgulho enorme e ele veio, já está comigo há quase dez anos, e fazendo um trabalho fantástico, divide a direção da agência comigo e aí une a tradição com a modernidade, o equilíbrio com a ousadia e por aí ela vai. Essa é uma das fórmulas do sucesso, da continuidade da RCM, Tom. Que legal, né? E tem gente por aqui, Júnior, Júnior Brandão, Cia Júnior, de administração, é show. O Júnior está aqui confirmando. É show. É. Ô Rui, agora, daqui a pouco a gente vai entrar a falar de comércio e tal, de crise, e mais antes, você também é um apaixonado por cavalos. Vou falar em cavalos, doutor Marcos Corrado já passou por aqui deixando um abraço para nós dois. É uma honra. Gostamos muito de cavalo. Você ama montar cavalo, eu sei disso. Essa paixão que eu tenho na família. Isso também está no meu DNA, Tom. Eu sempre digo que uma hora de montaria vale por 100 horas de terapia. E que o cavalo é um bicho fantástico, que tem a beleza da mulher e a força do homem. É um esporte maravilhoso e é onde eu faço as minhas terapias. Estou aqui, inclusive, muito angustiado que eu, como tenho 62 anos, sou considerado como grupo de risco, então, realmente, estou me cuidando. E aqui aproveito a excelente audiência da sua live para que as pessoas que estão na minha situação façam o mesmo. Fiquem dentro de casa. só saiam se for necessário. Então, até o supermercado, hoje eu evito, quem faz é meus filhos e tudo, só continuo, eu rarissimamente saí e estou trabalhando muito mais do que quando era presencial na agência, home office em casa. Mas, voltando para o cavalo, estou angustiado já faz mais de 40 anos que eu não vejo meus bichinhos, mas estão muito bem cuidados. E eu sei que você... 40 anos. 40 dias. 40 dias. 40 dias, perdão. Foi a emoção. Nem isso eu tenho mais, eu já estou com 62, mas você está... Sabe o que eu fiz ontem aqui? Eu disse amanhã eu vou entrevistar Rui Costa aqui, o publicitário. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Resultado, eu assisti, inclusive, a live todinha do Putsua com o prefeito Fernando Gomes, como assisti as outras. E aqui, queria aproveitar também e dar uma colher de chá para o meu amigo do Rancho Conrado, que são também um grande contador e tudo, e também apaixonado pelo cavalo e fez daquilo ali um grande negócio, um grande centro de terapia, de ecoterapia e também de provas com o quarto de milha ali em Itapé, no entrocamento de Itapé, gerando emprego, gerando divisas, criando mais um atrativo turístico comercial para a região. Então são pessoas que a gente se orgulha de ter na amizade, são pessoas que também, de alguma forma, eu e você demos a nossa contribuição com os nossos conhecimentos de comunicação, de marketing para os eventos que ele faz e tudo. Então ali também são anunciantes, são seus anunciantes aí também, não é? E aí vai. Trabalha com a gente. Olha, o grande constitucionalista está aqui também, professor Calhau. Parabéns por mais uma live. Parabenizando aqui, grande doutor Calhau, professor... Meu abraço, doutor Calhau. Está sempre acompanhando. O Marcos Dantas está dizendo, o Rui é um monstro da comunicação, um ser humano ímpar de uma educação exemplar. Que legal, né? Como é que se encara isso, esse reconhecimento? Olha, eu tive, eu sempre digo o seguinte, eu tenho um pai biológico que eu amo de paixão, devo tudo que eu sou a ele, mas a vida profissional me deu um outro pai profissional que foi o irmão de minha mãe que hoje já está no céu, que é o Fernando Carvalho, que é considerado um dos maiores ícones da propaganda baiana. Um exemplo de ética, um exemplo de criatividade, um senhor administrador e aprendi muito com ele todos os ensinamentos dele e foi o que eu apliquei desde o primeiro dia na RCM. Então eu tenho, Tom, por exemplo, uma relação com meus clientes profissional e de amizade. Eu quando chego, por exemplo, na faculdade de Tireus, eu me reporto a todas as pessoas de P a P, do porteiro ao patrão, todos têm importância, todos podem contribuir para o meu trabalho, a todos a gente troca ideias, conversa, tento sugar alguma coisa deles e assim faço com todos os meus clientes e meu filho, Tiago, segue a mesma linha. Porque dentro da departamentalização da agência, e é importante que a gente ressalte isso, que para se intitular ser uma agência de propaganda, é preciso ter uma departamentalização completa. E graças a Deus nós temos. É isso aí, né? E aí, entre elas, o atendimento da agência hoje é feito por mim e por Tiago. E até porque a gente faz muita questão de manter essa linha de trabalho, de proximidade, de confiança, de ética, de respeito com o dinheiro do cliente para que ele seja aplicado da melhor forma possível, se tornando isso em assertividade de comunicação. Não dá para ninguém mais hoje, Tom, brincar de ser Indiana Jones da propaganda. O negócio é sério, é muito sério. Fazer marketing não é uma coisa barata e não é barato porque dá resultado, mas dá resultado quando é bem feito, quando é bem feito por profissionais preparados para isso, que se especializaram para isso, que trabalham com ética, com criatividade, com profissionalismo e essa é a minha escola e é por isso que eu vejo esses elogios que estão aí aparecendo e me deixam encantados e encorajados. com 62 anos, amigo, eu tenho certeza que ainda tem muita lenha para queimar, mas aí pelo menos mais uns 20 anos contribuindo para o marketing, a comunicação da nossa região. Abraço aqui a professora Rosa e Cordeiro também, parabenizando aqui, acenando para nós dois. Tem aqui Gilmar de Abreu, Rui é um ser humano notável, muito humano, grande amigo, que legal, o Gilmar está por aqui. Tom, só eu penso, para quem não sabe, Gilmar de Abreu é o gerente regional da Águia Branca, uma empresa que eu atendi a conta há mais de 15 anos, então grande, tem um carinho enorme, Rose Cordeiro, eu falei há pouco, Rose, da nossa ligação com o hospital Beira Rio, desde o seu primeiro dia de existência, é outro cliente que a gente tem um carinho enorme e por aí lá vai. É, e está a Josiane aqui também, você também atende, cuida dessa conta, Haroldo Casa Padim, Rui Competência e Propaganda, está aqui, por aqui, que legal. Mas Rui, vamos acelerar porque o Instagram, ele tem aí um tempo, né? Daqui a pouco a gente fala, fala e não explora bastante do Rui aí. Rui, o que é que todo o publicitário precisa saber? Você já falou uma série de coisas aí, você citou ética, por exemplo, uma departamentação, não basta abrir as portas, eu sou uma agência, você já falou, mas o que é que todo o publicitário precisa saber, mestre? O que todo o publicitário precisa fazer, principalmente, amigo, é ser uma pessoa muito bem informada, com uma cultura geral enorme. Uma vez eu vi um amigo meu, que eu já trouxe aqui para fazer palestras na fase áurea do seminário de marketing, lembra? Para quem não sabe, eu fui o coordenador do seminário de marketing nos seus dez primeiros anos, foram anos assim que a gente trouxe um elenco de palestrantes de primeira qualidade, entre os quais o Dado Schneider. E ele dizia, Rui, eu até, até, não só novela, como aquela revistinha de novela, tudo você tem que ler, porque você pode extrair informações, tá? Eu faço parte de uma geração que, quando eu comecei há quarenta e tantos anos atrás, não existia faculdade de comunicação, de propaganda. Eu fui talhado pelo mercado, também comia meu DNA e tudo. Já Tiago, não, Tiago já faz parte de uma outra geração. Então, o que eu defendo hoje é que você realmente, hoje temos boas opções de faculdade em todas essas áreas de Marx, de propaganda, de promoção, toda essa linha, mas é preciso ralar muito na prática, tá? Muito. E compartilhar conhecimentos e não ter a soberba de achar que é um super-herói de capa e que entende de tudo e que pode fazer tudo sozinho. Lembra-se quando eu lhe disse que eu considero uma agência de propaganda aquela empresa que tem uma equipe, uma departamentalização? Sim. Eu não chegaria aonde eu estou, amigo, se eu não tivesse essa consciência de montar uma equipe de criação como nós temos hoje com quatro profissionais, temos equipe de mídia, temos equipe de produção, financeiro e tudo, e dividir com essas pessoas, tá? Diariamente. Fazer os famosos brainstorms para que a gente possa realmente, a cada case que nós entregue para a gente trabalhar, buscar qual é o melhor caminho, qual é a melhor linguagem. Houve um tempo, Tom, eu sempre digo isso, principalmente, eu vivi aquela geração ali de Duda Mendonça, Nizam com a Nais começando, Geraldão, essa turma toda. Eu não era nascido ainda não. Não era não, né? Tá certo. Ok. E naquela época tinham comerciais fantásticos como Ernesto, meu rapaz, aquele gelol, não basta ser pai, tem que participar da gelol, aqueles vídeos fantásticos, né, de criação. daquela época, a criatividade por si só era tudo. Hoje em dia, principalmente, já há um bom tempo, os clientes não querem somente isso, porque existem questões mercadológicas que precisam ser resolvidas com o apoio e o suporte da agência de propaganda, do publicitário, até chegar lá na ponta final, que é fazer um VP, ou criar um outdoor, ou um bom jingle, ou um bom anúncio de jornal, ou um bom material para a rede social. Há de se fazer um mergulho, uma imersão dentro do negócio do cliente, vendo como está o seu endomarketing, sua relação com a sua equipe, como é que está a sua relação externa, ver análises de ameaças e oportunidades, enfim, fazer toda uma avaliação, trazer isso tudo para a equipe de criação, juntar o meu conhecimento, que eu sempre fui um profissional de atendimento, apesar de dirigir a empresa, mas nunca deixarei de ser um homem de atendimento, com o profissional de redação, com o diretor de arte, com o pessoal de produção, e aí a gente joga tudo isso no liquidificador e vai, mexe e sai a fórmula que com certeza tem grande chance de dar certo. Não digo vai dar certo porque ninguém tem bola de cristal. E se eu tivesse, faria algumas coisas entre as quais comprar o bilhete exato da loteria e ficar milionário. A gente sabe, a gente trabalha dentro das diretrizes, dos caminhos, dos cuidados, do sentimento. Trabalhamos com pesquisa, trabalhamos com planejamento, trabalhamos com referências e aí a gente constrói um plano de ação para os nossos clientes. É isso mais ou menos, não sei se eu atendi a resposta, entendeu? O que eu vejo, o que eu penso que um publicitário deve ser e agir. Você sabe quem passou por aqui agora? Caúto Frentas. Ah, que figuraça. Olha, eu estou bebendo os ovos, eu tenho que levar os ovos lá em Vitória da Conquista. Eu prometi, eu cumpri. E ele me disse que quando você levar os ovos, ele vai me dar vinhos. Então, dá ovos quem tem ovos. Dá vinhos quem tem vinhos, né? Um abraço para Caúto, um grande amigo. Grande figura, grande figura, uma pessoa extraordinária que eu conheci aqui em Itabuna. Um cara extremamente ético e eu tenho realmente um carinho muito especial por ele. Olha, o Marcos, é Marcos Bahia Brasil. Rui Carvalho, grande amigo, consegue ao longo dos anos se superar e se atualizar novas tecnologias. Você deve conhecer o Marcos, né? Muito, é outro grande amigo. Eu estou vendo aqui subindo na tela e vou me emocionando, só que se de repente você ficar olhando muito, eu perco o foco da conversa com você. Então me perdoem, mas Marcos, meu abraço, deixa com você. Mas vamos lá, Rui Carvalho, eu entrevistei hoje como você acompanhou, falamos ontem com o prefeito e hoje no programa eu entrevistei o diretor do Jiquitibar, que é o Neto, né? E... Manuel Chaves Neto. Isso, fazendo inclusive uma... um levantamento dessa questão financeira, econômica. Chegou a citar 40 milhões de reais desses 40 dias, porque o shopping ele fatura entre 800 a 1 milhão por mês, é mais ou menos por aí, e o impacto econômico que se já causa a Itabuna e toda a região e sem sombra de dúvidas a Bahia. Inclusive o governo deixa de arrecadar só no shopping aí aproximadamente 6 milhões, 6 milhões mais ou menos disso que é a arrecadação. Como é que você vê? De um lado a gente tem uma pandemia, a gente precisa cuidar da saúde, mas não pode esquecer também da economia. Como é que você trabalha e analisa essas duas situações? Tom, nós... Tem época, determinadas épocas do ano que sempre queriam cifrar termos, né? Teve uma época que reengenharia era a palavra da moda, né? A palavra da moda agora é novo normal. Como vai ser esse novo normal? Quando acabar a pandemia, quando acabar não, quando tiver condição de que as empresas do comércio, do prestador de serviço, as indústrias, todo mundo possa abrir as suas portas e ir começando a trabalhar. O que nós estamos vendo é o seguinte, eu entendo, vi o depoimento ontem do reitor, doutor Alessandro, professor Alessandro, e Manuel Neto hoje foi pela mesma linha, quando ele disse, eu estou angustiado para abrir o shopping, mas antes de mais nada eu tenho que ter responsabilidade, porque abrir o shopping hoje pode provocar alguns sérios, um incremento muito grande para colapsar a rede hospitalar de Itabuna. Nós, empresários, estamos todos com esse mesmo sentimento, morrendo de vontade de abrir as portas, trabalhar, mas há que se ter muita passimônia nisso. A verdade é que nós estamos há mais de 40 dias nessa situação e, ao meu ver, as providências públicas estão muito lentas para aparelhar a nossa rede hospitalar. Não entendo porque só agora resolveu-se investir, por exemplo, numa cabine de descontaminação. Isso já era para estar há muito tempo. Eu não consigo entender como é que uma cidade polo como Itabuna não se construiu um hospital de campanha, que hoje tem tecnologia para se construir em 10, 15 dias, com verba federal, verba do governo, e nós temos lugares estratégicos para fazer isso, como, por exemplo, na Vila Olímpica, que tem um pé direito alto, muito estacionamento na entrada da cidade, escoamento fácil, ou até, se quisesse fazer maior, no estádio Luiz Viana, como foi feito no Maracanã e no Pacaembu. Mas isso está sendo feito de forma muito lenta e a gente, a verdade é essa, nós não temos leitos suficientes hoje para se houver um colapso de pacientes. E abrir o comércio hoje pode provocar isso. Então, nós estamos vendo essa situação que ocorre nas portas da Caixa Econômica e você, por exemplo, é uma pessoa que todos os dias que o programa vai voar, você tenta orientar, você tenta falar. Está de parabéns, inclusive, aqui, a atitude do prefeito Fernando Gomes de ter fechado a cinquentenário, colocado um todo e sinalizado as ruas e colocado a guarda municipal para ver se as pessoas entendem e seguem a fila ali para evitar uma contaminação. Mas o que eu quero dizer, voltando para o assunto que é micabe, nós, os hábitos vão ter que ser todos mudados, amigo, não tenha a menor dúvida disso. as agências de propaganda hoje já também até pensam na possibilidade de fazer trabalhar de forma home office. Nós estamos trabalhando hoje dessa forma e estamos vendo que alguma coisa, aqui até quatro meses atrás, isso para nós era um bicho papão, estamos vendo que muitas coisas estão dando para se fazer. então já se fala por exemplo desse novo formato das agências de propaganda com equipes e suas equipes integradas, mas em home office. O que nós vamos ver aí é uma mudança de hábito muito grande, alguns segmentos vão demorar muito de voltar à sua normalidade, há exemplo dos companheiros da área de turismo, quem é que vai para um hotel fazer turismo daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses? Então, o pessoal da área de transporte, o pessoal da área de academia, o pessoal dos meus amigos da área de entretenimento de show, eu fiquei com uma tristeza enorme porque eu sou apaixonado pelo ticumia, então com que falta vai fazer o ticumia para a gente e que falta para a economia de Ibicuí que falta para a economia do Estado e do Nordeste vai fazer a ausência do São João, que não tem condição de fazer. Nós acabamos de passar por duas datas muito importantes que foi a Páscoa, que você tem ali a famosa venda dos ovos de Páscoa e a queda foi muito grande e não vai ser diferente com o Dia das Mães. O Dia das Mães é o segundo Natal e por mais que se tente buscar alternativas do delivery, não vai reagir ao ponto de chegar à satisfação dos anunciantes. Eu vejo aí essa possibilidade que o prefeito está falando de abrir sexta e sábado, não sei se isso vai resolver, sinceramente. Talvez isso crie exatamente uma aglomeração por ser apenas dois dias, todo mundo vai querer correr para lá para comprar e vai dar uma baita de uma confusão e só aumentar a possibilidade de contaminação. Eu acho, como o Neto muito bem disse hoje, as pessoas têm que trabalhar, o delivery veio para ficar. O e-commerce é outra realidade e aqueles que demoraram de aplicar, de montar, vão ter que montar agora a duras penas rapidinho, porque é a tendência. Nós vamos ter, logicamente, quando isso melhorar, várias demandas reprimidas que estão aí vão começar a reagir, não com aquela normalidade. hoje, por exemplo, eu estava vendo uma live de um grupo do UOL e a diretora do Carrefour ela dizia o seguinte, e olha que a Carrefour é supermercado, é um hipermercado, uma rede, como temos aqui fazendo um trabalho belíssimo, o Itão, o Meira, vamos falar dos regionais, dos locais, deixar os outros de fora. E aí, ela dizia que ela não vai nesse momento anunciar ofertas bombásticas exatamente para evitar que as pessoas vão fazer correndo para ir para a loja para comprar antes que acabe e gerar isso. Está fazendo um trabalho de comunicação, de informação da oferta de forma mais equilibrada, sem provocar correria, mostrando que tem lá disponível, que não precisa nada assodadamente. Até isso já representa uma mudança de comunicação do varejo, do marketing de varejo. Não dá mais para poder fazer aquela gritaria toda que o varejo sempre gostou, só amanhã, só amanhã, vem para cá. Então, tudo isso é uma mudança muito grande. Eu gosto muito de uma frase de Peter Drucker que ele diz a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Nós estamos agora criando uma série de alternativas para elaborar um futuro menos penoso para a gente. Porque o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos vendo hoje é uma economia mundial fragilizada. Quem podia imaginar os Estados Unidos estarem como está, com o desemprego que está, com o PIB caindo, e não vai ser diferente no Brasil, não vai ser diferente na Bahia, não vai ser diferente na Itabuna. Vamos ter realmente um aumento de desemprego, não tem jeito, isso é inevitável. Nós vamos ter empresas que não vão conseguir abrir, entendeu? E vão ter, eu tenho certeza que a grande maioria vai sobreviver. Vai sofrer muito, mas vai sobreviver. Mas vamos ter empresas também quebrando e fechando. Tudo isso, para nós, profissionais da comunicação, publicitários, torna o nosso desafio muito maior. porque eu sempre digo que é na crise que você tem que tirar a letra S e ficar crie, crie, invente, faça, tente. A Globo tinha até um slogan que eu gostava, tente, invente, faça diferente. Não estou copiando a Globo, não, mas a gente tem que realmente se reinventar, buscar novas alternativas, novos caminhos de comunicação. A mídia digital já estava num boom enorme e nessa agora se consolidou. Na mídia off, onde, por exemplo, vamos falar da televisão, nós vimos agora, por exemplo, um crescimento muito grande da audiência das televisões. As pessoas estão em casa, então é natural que assistam mais televisões, assim como também canais de streamer, principalmente de vídeo, Netflix, por aí lá vai. Mas houve um crescimento muito grande de audiência na televisão. Seu programa é um crescente que não para. Vou dar só um exemplo do Big Brother, que foi um estrondo. Independente de algumas pessoas acharem se o Big Brother é um bom exemplo ou não é, isso é outra história. Mas a audiência bombou, bateu recorde de história. E por aí lá vai. Então, a gente percebe que alguns veículos vão sofrer mais. já tinha alguns como, por exemplo, o Jornal Impresso. Esse já estava descendo a ladeira, acho que agora realmente foi um apadical. É triste a gente ver isso, mas aqueles que migraram para o Jornal Digital vão sobreviver. O rádio é um veículo fantástico de uma instantaneidade maravilhosa. Esse é camaleão. Esse vai continuar com o seu espaço. Camaleão. O Outdoor ainda é uma mídia externa também muito divisada. Acredito também é outro que vai ser muito útil nessa coisa toda. E as ações de marketing promocional feitas não só nas redes sociais como principalmente no ponto de venda. Como degustações, eventos, brincadeiras, sorteios. E aí é onde entra eu e meus colegas para criar e fazer diferente. Porque para fazer igual não vai adiantar. Perfeito. O que já foi feito não vai funcionar. O que foi feito para Chico não é igual para Francisco. Então a gente tem que realmente reinventar. Pois é. E reinventar é a nossa marca Record TV. O Júlio está passando por aqui e deixando esse recado que é mais uma grande realidade. O Júlio Brandão está dizendo aqui que vocês não acham que a questão de ter e ser dos empresários fará diferença para com aqueles que continuarão no mercado após pandemia? O que você acha, o Rui? Tom, eu hoje também nessa coisa do home office se eu sair um pouco da pergunta e depois voltar para a pergunta. Pode? Você deixa? Vamos lá. Vamos acelerar. Eu vi uma coach 40 minutos só. Eu vi uma coach da minha família que ela disse uma coisa fantástica. Olha, não é porque você está em home office que você não vai ter disciplina nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social. E ela dizia a primeira coisa que você tem que fazer é acorde no mesmo horário que você sempre acordou para trabalhar, tira pijama, mude de roupa, sente no seu lugar de trabalho que você elaborou e vá fazer o seu trabalho e gerar isso. E eu tenho feito isso todos os dias e hoje em especial. Entre outras coisas, nós publicitários trabalhamos muito com imagem, não é, Tom? Dependemos muito da imagem que a gente passa. E aí eu fui, fiz a barba para a live de Tom Ribeiro, peguei uma camisa com a marca da RCM, até perfume botei, pena que não dá para sentir o cheiro aí para poder fazer um trabalho bem feito. E entre outras coisas que é a essência do que eu estou falando, eu também dei uma estudada, entrei em vários sites, peguei várias notícias, peguei várias referências para poder ter mais conteúdo. Não sei, de repente, meu amigo Tom Ribeiro podia vir com uma pergunta de canto de caderno e eu não ficasse em saber responder. Então aí eu pesquisei muito e tudo e vi uma coisa que tem a ver com o que você falou. Eu vi uma pesquisa, eu até anotei aqui, que foi feita de 15 de fevereiro, Tom, até 20 de abril, com mais de 7 mil pessoas pela Catar Wall. Quais serão as marcas mais lembradas? Eu só vou citar 10, porque o mais importante, por exemplo, você sabe qual é a primeira mais lembrada com 12%? Não, não sei. Ambev. Agora, que coisa interessante, essa pesquisa foi agora na época da pandemia, as marcas mais lembradas na época da pandemia. E o motivo detectado através da pesquisa, por que ela foi mais lembrada, sabe por quê? Não foi por vender cerveja gostosa, tem uma logística espetacular. Até porque os vasinhos são fechados, né? É porque a Ambev teve um cuidado enorme de dedicar boa parte da sua receita para produzir álcool em gel e máscaras e doar para quem estava precisando. Olha aí. Você sabe quem é a segunda? a Magalu com 9%. E sabe por que também nessa época de pandemia? Porque o grande foco da Magalu nesse período foi doar equipamentos e manter os empregos. Então, você veja que o politicamente correto, a partir de agora, vai ser muito importante para a comunicação das empresas. Verdade. essas questões de diversidade, combate ao racismo, combate à violência, feminicídio e tantos outros, o politicamente correto vai agregar muito valor. Não vai ser tão somente a cerveja gostosa ou o site maravilhoso do Magalu que você compra. Se ela não for uma empresa cidadã, se ela não é uma época como essa que nós estamos vivendo, não compartilhar, vai perder espaço. Vem aí, em terceiro lugar, o Itaú, com 6%. E o Itaú também fez doações maravilhosas. Quarto lugar, os produtos IP, que é produto de limpeza, que também fez muita coisa, muita doação. Quinto lugar, Americanas, com 4%. Sexto lugar, Natura. Eu lia hoje num blog de Itabunaton que a diretoria da Natura está trabalhando para doar 20 respiradores para Itabuna. Isso agrega valor. Isso faz com que as pessoas gostem, amem a marca e o mais importante, não se esqueça da marca. E na hora que pensar em comprar perfume ou essência, vai lembrar de quem? Daquela empresa cidadã que na época da pandemia chegou junto aqui em Itabuna, por exemplo, doou de forma exponencial 20 respiradores. aí vem Santander em sétimo lugar, Carrefour em oito lugar, o Puticara em nono lugar e o iFood em décimo lugar. Então, você vê, respondendo a sua pergunta, isso é o que as empresas vão ter que fazer a partir de agora. Não tem jeito. São novos atos de consumo. A própria proximidade, então, que nós vamos ter agora, nós vamos ver como é que a gente vai fazer os eventos de entretenimento, os grandes shows, como é que vai ser? É verdade. Tudo vai mudar. Tudo mudou. Eu estava ouvindo, desculpe, pois não, você ia falando? As lives que os cantores, por exemplo, estão fazendo é uma prova em contexto disso. E você veja que essas lives que tinham como pano de fundo arrecadar doações, mas quem fez as lives faturou muito com as empresas que estavam anunciando ali. Ganharam o seu dinheirinho. E diga-se de passagem, cada mexendo aquele ali era uma baba, uma pequena fortuna, entendeu? E todos os sertanejos realmente não tiram mérito dos sertanejos em terem feito as campanhas como eu vi aí algumas com toneladas e mais toneladas de coisas. Isso é muito bonito. Mas eles encontraram um jeito de também dar uma faturada, ganhar o dinheirinho deles. Entendeu? Aliás, eu vi uma live, eu vi uma reportagem hoje sobre a live de Bel. Foi muito boa, arrecadou muitos alimentos e um grande empresário aqui ligou na hora da live e falou eu vou dar uma tonelada, Bel, de alimentos. E não deu. Não deu. Estão ligando para o telefone do cara, ninguém atende. Quer dizer, tem calote também em live. Que absurdo o negócio desse. O cara liga e é apenas um break aqui. Será que a gente poderia dizer que isso é um fake news de doação? Fake news de doação, é desse caminho aí. Mas, Luiz, eu estava vendo uma entrevista do presidente da Visa no Brasil, o Fernando Telles, e ele falou um assunto que você trouxe agora há pouco, que foi se reinventar essa nova forma, essa nova ideia das agências, que eu acho que não é só das agências, das grandes empresas. E aí eu vou copiar aqui o Fernando Telles, porque eu achei interessante a entrevista dele emissora a nível nacional, emissora de rádio, e ele disse o seguinte, olha, eu saio do Brasil para ter uma reunião em Nova Iorque, uma reunião de uma hora. Então, eu pego o avião aqui no Brasil, vou para Nova Iorque para uma reunião de uma hora. Pós-pandemia, nós aprendemos da pandemia que a gente pode fazer as reuniões sem precisar embarcar, passar tantas horas de voo para uma hora de reunião lá fora. Então, isso vai ser também repensado. Então, eu acredito que não é só as agências, mas as empresas, Rui, elas vão se adaptar e essa pandemia deu um gancho aí, deu um feed importante dessa questão do home office, manter o funcionário, não ter o estresse do trânsito, porque às vezes o cara levanta cedo, eu não digo Itabuna, mas você mora, por exemplo, na capital, você sai de casa para o trabalho, e o funcionário já chega no trabalho, é super cansado, não é? E ele não produz como ele produz no home office, ele levantou, tomou banho, se arrumou, sentou lá na cadeira, como disse aí a sua parente lá, que é a coach, sentou, trabalhou, ele vai produzir muito mais do que pegar no estresse do trânsito. Eu acho que é mais ou menos isso, vai se encaixando com o que você disse agora há pouco, que é o inovar e o inovar sempre agora é algo que vai estar presente na vida das empresas, não é? É, você veja, eu peguei outro dado também, muito importante, porque fala-se muito do crescimento das redes sociais, eu peguei uns dados hoje muito interessantes, então, que eu vou compartilhar com você. O Facebook, que está ali envolvido, ele faturou no primeiro trimestre desse ano, 17 bilhões de dólares, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, mas a partir da hora que começou a pandemia, o faturamento de publicidade caiu vertiginosamente, a mesma coisa aconteceu com o Google, eles estão tendo leitura, pesquisa, navegando, mas não está tendo as verbas publicitárias, isso não está acontecendo diferente também nos veículos em off, que é o caso da televisão, aqueles todos que a gente citou. Então, tudo isso, agora, vai juntar o trade publicitário com o trade dos veículos de comunicação, quer seja on, quer seja off, para repensar as políticas comerciais. Não dá mais hoje para nenhum veículo de comunicação se dizer, olha, minha tabela é essa, meu desconto é esse, não sei o que é esse, acabou. Ou tem jogo de cintura para viabilizar negócios ou vai rodar vazio. E ninguém quer rodar vazio, entendeu? Então, a gente vai estar nessa pegada aí para buscar um novo modo operante comercial para trazer, porque agora, antes da nossa desafio, era pegar o pequeno e médio anunciante para não, ele ter perenidade na comunicação, porque o grande anunciante, ele já tem essa consciência, ele está ali perenemente. agora, pegou todo mundo, do pequeno ao grande, deu esse freio de arrumação, entendeu, amigo? Verdade, verdade. esse é o grande desafio. Eu não poderia deixar de fazer um registro muito importante na entidade de classe do meu negócio, que é o Sinapro, Sindicato das Agências de Propaganda, Capítulo Bahia, que faz um trabalho muito bonito de suporte, de orientação. nós temos atualmente aqui no Eixo Itabuna Leos, cinco agências filiadas, já tivemos oito, e essas agências estão em constante conversa, vendo tendências, fazendo lives, pegando orientações, trocando ideias com donos de agências do Rio, de São Paulo, trocando experiências para aplicar aqui na nossa realidade. Estamos conversando muito com todos os veículos de comunicação, o que fazer, campanhas motivacionais, VTs institucionais, textos institucionais, o que é que a gente pode fazer para que a autoestima não caia ao ponto do mercado publicitário e a zero. Esse é o nosso grande desafio. Temos vários exemplos aí que estão fazendo um bom trabalho, que a gente viu, inclusive, um trabalho muito legal feito por uma entidade aqui que é o Sul da Bahia em ação. Colocou um VT muito bonito, feito pela Ícone, não foi feito pela RCM, mas não é por isso que eu não vou aplaudir, e está sendo veiculado nas duas televisões. A RCM também fez um VT institucional muito bonito, está sendo veiculado na Record TV Cabralha em parceria com essa emissora. E tem várias outras iniciativas. Eu vi hoje um VT, eu vi hoje assistindo um VT da Record TV Cabralha de parabenizando, homenageando os guerreiros profissionais da saúde. É uma coisa linda de se ver. Então, lembra que eu falei a você nesse instante a pegada do cidadão, do politicamente correto, agregar valor, ser lembrado porque não esqueceu de mim na hora que eu precisei. Então, na hora que eu vou comprar, na hora que eu vou anunciar, eu vou fazer, prestigiar quem chegou junto. Entendeu, Tom? É desse jeito. Rui, eu estou recebendo aqui agora já as informações da Bahia. A Bahia registra 4.040 casos confirmados de Covid-19, o que representa 21,98% do total de casos notificados no Estado. Considerando aí o número de 862 pacientes recuperados e 146 óbitos. estou falando da Bahia, 3.032 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância, a vigilância epidemiológica, com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos, que a gente fala quase que diariamente. São números que preocupam, não é, Rui? Muito. Essa notícia triste que você está dando aí, eu queria contrapor com uma notícia que me emocionou muito, eu sou muito emotivo, sou igual a você, viu, Tom? E eu fui assim, meus olhos encheram de lágrimas, quando eu vi hoje o ex-deputado estadual Augusto Castro, eu recebi o vídeo, eu recebi o vídeo, ele saindo da UTI e aquele famoso corredor polonês de técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiras, aplaudindo e ele emocionadíssimo, inclusive se tremendo todo de emoção. Então, ao mesmo tempo que você deu essa notícia aí, essa de cá é um alento, Augusto Castro é um alento para que tenha luz no fundo do túnel. Nós podemos e vamos passar disso aí. Eu sempre digo, já falei para você, já fiz algumas postagens nas redes sociais da RCM, nas minhas pessoais, sempre a pegada, vai passar e tudo vai ficar bem. Eu também digo, amigo, e é importante, mesmo em todos os campos, inclusive dos negócios e da comunicação, tem ele que é o maior comunicador do planeta, que é papai do céu que está lá em cima. E ele, ele sabe de tudo, não cai uma folha de uma árvore que não seja do consentimento dele. Se ele permitiu que isso acontecesse, é porque nós precisávamos passar por isso para fazer várias reflexões, dar um freio de arrumação, rever os valores. Veja hoje quantas pessoas em isolamento social estão mais voltadas para a sua casa, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua mãe, para a sua avó, valorizando muitas coisas que antes para você era nada. Era inexpressível. tiau, aquele tiau e até mais transformou-se em bom dia. Então, amigo, as pessoas estão orando mais, Tom. As pessoas estão mais falando, estão falando mais com Deus. Tem muita coisa positiva disso aí. Estamos pagando um preço muito caro. O remédio foi muito, está sendo muito amargo. Morreram e ainda vão morrer muitas pessoas, muitos caras doentes, os heróis da saúde estão merecedores de todos os aplausos, mas nós vamos sair dessa. Nós vamos passar por isso. Mas é preciso todo mundo refletir. Por que a gente passou por isso? Refletir, fazer um mergulho dentro de si, fazer uma avaliação, onde é que eu posso melhorar, ver os meus erros, minhas qualidades e está aí sim tocar a vida. Cada um, publicitário, engenheiro, arquiteto, jornalista, radialista, prefeito, deputado, todo mundo vai ter que mudar. É o novo, que eu disse, o novo normal que vem por aí. Verdade. E para a gente ter uma atmosfera de que vai valer a pena. Valeu a pena ter passado por isso. Entendeu? E valeu mesmo. E valeu essa nossa conversa. Já são 18 horas e 56 minutos. Daqui a pouco, se a gente não encerrar aqui, a live cai. Eu quero agradecer a você, meu irmão e amigo. Eu sei da sua correria, mesmo no confinamento social. Tirou um tempinho. Quase que não acontecia. Eu falo, não, vai acontecer, quase não acontecia, mas aconteceu. E foi muito bom, principalmente, essas suas palavras finais aí. E tudo que você disse é verdade e a prova que o internauta está concordando com você. Beijo grande, meu irmão. Muito obrigado, viu? Tom, eu queria encerrar a minha fala agradecendo primeiro esse privilégio de ser escolhido. Privilégio meu. E dizer o seguinte, eu tenho um orgulho enorme da propaganda, da comunicação que é feita no eixo Itabunilhéus. Nós somos, digo isso, com todas as dificuldades, o maior polo de comunicação publicitária de todo o interior da Bahia. Que é pela qualidade das agências de propaganda e aqui fica o meu abraço. Não só para as agências de propaganda filiadas ao Sinapro, como aquelas que não são e tem vários companheiros de grande valor. E você vai me permitir citar o nome de Edinho, da E10, Igor e Tiago, da Prospect, Marcos Lessa, não, Tião é do Sinapro, inclusive, é o nosso atual diretor. Eu estou citando aqueles que... Arte 3. Eu estou citando aqueles que não são e que amanhã a gente espera que venha para o nosso time. E para não dar cilmada, para não dar cilmada, os filiados ao Sinapro, RCM, sou eu e Tiago, Arte 3, Avoar de Léus, Visão Propaganda e Ação Propaganda. Muito obrigado. E fica aqui só uma dica. Quando for fazer, investir em propaganda, invista em quem tem qualidade, quem tem competência. Porque só gasta com propaganda quem faz propaganda ruim. Quem faz propaganda correta assertiva, não gasta, investe e se dá bem. Aquele abraço, se cuidem, se saem, usem máscara, fiquem em casa. Beijo, tchau, tchau para você. Valeu, Rui. Pois é, essa live maravilhosa com o meu amigo Rui Carvalho, empresário publicitário, figura muito boa. Lembrando a você que essa entrevista vai ficar gravadinha aqui, viu? Ela vai ficar anexada aqui, você pode acompanhar depois, compartilhar com outras pessoas e informar desse bate-papo tão esclarecedor, tão importante que foi com o Rui Carvalho. Amanhã é quarta-feira, lembrando que minhas lives são segunda, quarta e sexta. Hoje eu fiz porque já havia marcado esse encontro aí com meu amigo Rui Carvalho. Grande beijo para todos, até amanhã, seis da tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e vai passar. Tchau, tchau.